Por favor, uma voltinha pra mostrar o que o Rio Grande do Sul tem pra gente Que não sejam peludo Peludo, peludo Não me luta, não me luta Estou liço, liço Ai, quanto falta um dente E se for um dente dourado ou um prateado? Também não Também não, também não Fala, ousados, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Luiz Desiró Hoje com uma nova entrevista no Rio de Janeiro Perguntando pras garotas o que elas acham mais sexy num cara E pra me ajudar nessa gravação lá na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro Eu chamei meu brother Nandinho, do canal Nandinho Life Quem não conhece, o link tá na descrição Tem várias entrevistas lá também Pra terminar o vídeo, poderia dar uma voltinha pra galera? Ai, meu Deus do céu, né? É pra jantar e só acabou Não existe praticamente Daqui a pouco a gente marca ali de jantar É horrível, eu te juro Então já deixe seu like, já deixe seu gostei E bora pro vídeo É o bom, né? É o bom, né? É o bom, né? É quase uma garrafa Separa O que você tem pra gente? Opa, papo Ah, ei Cara de bandido Me digam uma coisa O que vocês mais acham sexy num cara? O que mais atrai vocês? O que vocês mais acham sexy num cara? Num ombro? O que mais sexy é o corte do cabelo O meu encaracolado Também, tá bom Inteligência É o idioma La personalidad Eu ganhei aí o prêmio de youtuber mais maduro aí do último ano É a personalidade, sim Mas se você pergunta por o físico Os olhos, braços, pectorais Tudo O que você mais acha atraente num cara? Ah não, ele O que você acha atraente numa mulher? O que que tu achas mais atraente? Eu acho que os dentes Muito importante Os dentes Cara, se tem os dentes meios Não vai te mexer Ele dinheiro Se não tem dinheiro pra arrumar os dentes Vai ter dinheiro pra quê, né não? Eu sou ligado com o Cotabio Eu gosto do sorriso Assim, olho e sorriso No físico, aí é consequência La sonrisa Sonbrisa? La sonrisa Sonbrisa Que é sonrisa? La sonrisa Que tem uma linda sonrisa Ah, sonrisa Sim, sim, sim Ehm, bueno, não sei O físico Não Que seja, como alto Sim, sim 1,75m? É Oh, não, não creio E tu? La personalidade La sonrisa El cuerpo Tiene mucho que ver, o sea Bajo sorriso Bajo sorriso Algo Por chamando Lina Isso aqui Diferente, legal Diferente, tá bom Viu? Pega o feedback aí, vai Boa tarde, eu falo com? Vivian 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 Cê é do Rio? Sou do Rio Grande do Sul Grande do Sul, tá bom Por favor, uma voltinha Pra mostrar o que o Rio Grande do Sul tem pra gente Tá certo? Me diz uma coisa, Vivian Quando você vê um cara O que você acha mais sexy Com o cara? Ah, não sei Assim, eu gosto de cara moreno Tipo eu? Tipo câmera Tô aí Aê câmera Entrevistadora, ó Já É, certo Mais alguma coisa? Ai, não tenho Tipo, eu não gosto de muito magro E muito forte Eu gosto de meio termo Assim, fisicamente falando Eu gosto mais de morena Ah, depende da altura da pessoa Se o rosto dela estiver no nível do seu rosto Você vai reparar primeiro no rosto Se ela for muito mais alta Mas tem alguma parte que você gosta mais Você fala assim Pô, eu gosto mais dos olhos Do sorriso Do sorriso Do sorriso Eu acho que uma pessoa te aborda Acho que faz a diferença Eu não sou Stephen Hawking Mas eu tenho uma teoria sobre o seu buraco negro Entendeu? Qual o seu nome? Rebecca Eu sou o Luiz Prazer Prazer Se ela for educada com você Se ela tem uma simpatia maneira É mais do que aparência física Com certeza Gostei Achei aquele cara sexy Gostei Beleza Tatuagem e altura Tipo quanto? Em 75? Abaixa a bola aí, garotão Já era Eu acho que o estilo, né? Estilo Estilo Tipo de regata Não, não Camisa da Heineken Tá tendo pra hoje, né? Tá bom Não Cara, eu acho que depende muito De como eu vou conversar com ele Então do approach dele Como é que Com a atitude que ele tomar E tal E também Sei lá O charme O sorriso Eu acho que chama atenção bastante É isso Tem um charme ali Tem todo um Charme, exato Tem uma sedução ali Exatamente Tá bom Ah, eu confesso que Me atraio por algumas tatuagens Uma barba bonita Mas claro Isso não quer dizer nada Se quando tu conhece o cara É um escroto, machista e tal Não rola, assim Nem passa pro próximo passo Cabelo cortado? É, cabelo cortado Não, bigodinho de assim Bigodinho fininho? É, tem que ter cara de tralha Se não tiver cara de bad boy Assim, nem vai rolar, né? Não, não vai rolar Cara de bonzinho da pola Já Tem que ser Oakland Nike no pé E vão que vão Sendo bem superficial Sei lá Um corpo mais cerado E o que você acha que tira todo o sexapio De um cara, assim Tipo, que é broxante, assim Depois que você viu o cara Você achou ele ilegal Mas você viu que não era Ah, eu acho que é o comportamento dele O cara é muito escroto Não dá Aqueles caras que Que é muito machista Ou que acho que todo mundo Que é ele E fica Sabe Achando mala Não dá Muito bem E o que Quando Veja Tô tentando traduzir Meu portunhol Tá horrível Vou tentar fazer em português Sim, sim, grato É, vai arrudar O que você acha menos atrativo Num homem Assim que você Fala assim Nossa, que cara legal Tal Mas aí você Fala com ele Fala Não Não É horrible Não é legal Que Que não sejam peludos Peludo Peludo Não me gusta Não me gusta Estou liso Liso Não me gusta o pelo A mim Não, a mim Que não seja fanfarrão O que é fanfarrão? Fanfarrão Como que será Agrandado Que se la sabe toda Que la tiene toda reclara Que se la cuente mucho Por mais que seja hermoso Hermoso Que este 10 pontos Se é fanfarrão Fanfarrão então não Fanfarrão não Fanfarrão não Ok Só atitude de macho escroço Aqueles que são Não tem corpinho bonito Mas I'm sexy And I know it Aí já tá lá assim No rolê Cheio Você mexe o mamilo Sozinho Eu odeio Eu odeio Hombre que são Um pouco caballeros Olhos matistas Eu acho que o cara Que fica assim Tipo Ai Eu dou todo Eu dou todo Dinheiro Eu tenho Demais Sabe Bele A do sorriso Agora é essa daí Do dinheiro Tá bom Tá Tá convincente Quando eu converso com o cara Eu vejo que ele é uma pessoa Completamente sem conteúdo Tipo Não é inteligente Não sabe falar disso nenhum Não sabe falar merda Vota no Bolsonaro Interrompemos nossa programação normal Para transmitir o horário eleitoral gratuito Vota no Bolsonaro e fala domingão Só isso O cara não tem muita sua Não sai Não sai Homem machista Machista Isso aí Ai o clichê Você vem sempre aqui Nossa você é muito linda Tipo Você não consegue pensar em nada mais inteligente para falar Não inteligente Mas interessante Eu gosto de cantadas Mesmo as ruins Porque eu acho que elas quebram gelo Fazer você rir é mais legal Do que só falar Tipo Ah você é linda Ou tentar fingir que você está interessado Em conversar com a pessoa Porque assim Eu estou imaginando Que você está falando De uma situação de festa Qualquer uma Que vier na sua cabeça Viu festa Tá festa Você não quer conversar com a pessoa Sabe A música está alta Tem muita gente falando ao seu redor Você não está interessado em saber Ai que curso que você faz na faculdade Tipo Quem quer saber isso Ninguém se importa Ó Mandou a real aqui Na lata Bom No meu ponto de vista Eu acho que se eu ver a pessoa Usando algum tipo de droga Acabou Zé droguinha Zé droguinha estragou Ah se o papo for fútil Egocêntrico Acabou Olha pra mim É Não sei o que Aí não dá Acho que o cara tem que ser inteligente Tem que ter um papo bom Ai quanto falta um dente E se for um dente dourado Ou um prateado Também não Também não Essa é verdade mesmo Na atualidade tem um item aí né Política Interrompemos nossa programação normal Para transmitir o horário eleitoral gratuito Esse item aí Que eu acho que é uma das principais Se o cara for bolsonilho De direita Conservador Não é de jeito nenhum Não existe Não existe Não é o nosso Conhecimento Não tem O aralata Acho que O cara que queima a largada Que não te deixa falar Que não te dá espaço Que me contar da vida dele Só fala sobre ele E que tá claramente puxando um papo só Para te pegar Não tá realmente interessado O cara tá com muita sede ao pote ali Já quer tipo Falar só sobre ele O quanto ele é foda E não te dá espaço para te conhecer Eu acho que pega mal Se ele for muito mal educado Açanhado demais Querer já tipo Partir pra cima Já chega dando tapa na bunda Não, não, não Assim Isso daí Isso daí É o Isso daí É a última forma Mas Eu acho que A falta de educação Assim Para chegar numa mulher Eu acho que falta Muito aquela arte da conquista Sabe Da pessoa Tipo Interagir com você De uma outra forma Sem ser abusiva Música 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 Manda a lousa Assim Tipo Fica gritando Quer se aparecer Sabe Já é Vamos curtir Não sei o que E também Tipo assim Eu gosto que a pessoa Quero quieta Fala normal Fala mais tranquilo Assim Que nem eu Beijo no pescoço É uma forma De dar muito Tensão numa garota Mas existem outras formas Mais sutis De deixar uma garota Escutida por você É isso que eu ensino No meu novo livro 007 Segredos Para acessar uma garota Clica no primeiro link Da descrição E baixa agora Que esse livro Vai ficar lá Por tempo limitado Clique E aprenda Os segredos Para se dar bem Com as mulheres E conseguir 100% das vezes Se dar bem No final da noite Não se esqueçam também De acessar o canal Do Nandinho Life Aqui do lado Obrigado aos dados Até a semana que vem De acessar o canal